Virada de jogo, prepara-se porque você fará parte dessa grande virada. Meu amigo, minha amiga, eu sei que essa semana nós levamos uma grande porrada. Nós perdemos um jogo, perdemos uma luta, perdemos uma batalha, uma grande batalha que nós perdemos essa semana. Um comunista, confesso, ele agora está na Suprema Corte. Mas nós iremos virar esse jogo. E isso que nós temos que colocar na cabeça. E a sua decisão é bem simples. Nós iremos virar esse jogo. A pergunta é, você fará parte dessa virada? Você estará junto com aqueles que deram a grande virada? Ou você será aquele que vai ver a virada acontecendo, e estará escondido em uma toca e não vai participar dessa grande vitória? Porque nós estamos juntos na derrota, mas nós também estaremos juntos na grande vitória. É disso que nós vamos falar hoje. Sensacional essa matéria que vou mostrar para você. E mais esse vídeo do nesse querido político nosso. Mostrando para você que nós temos tudo para ganhar esse jogo. Você compartilha esse vídeo com esse seu amigo que está fraco. Esse seu amigo que está desistindo. Essa pessoa que está com medo, está com pavor, para que ele assista esse vídeo e que ele venha acreditar. Eu e você, nós faremos parte dessa grande virada. Vá no comentário e diz ali, você vai fazer parte dessa grande virada? Ou você vai ser aquele que vai estar escondido? E só vai perceber quando a virada aconteceu, depois, quando nós estivermos comemorando os gols da virada. Vai lá, galera. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha. Joga lá esse vídeo para o seu amigo. Joga naquele grupo. Aquele grupo está cheio de gente já que está desistindo. As pessoas estão dizendo que mais nada. O Brasil acabou. Joga lá. Porque a gente vai trazer essas pessoas de volta para a batalha. Porque nós não temos opção. Pessoal, pensa comigo. Nós não temos uma outra opção. É vencer ou vencer. Não temos uma outra opção. Então, compartilha. Joga nos grupos de WhatsApp. E vamos. Eu quero, primeiramente, mostrar essa matéria aqui para você. E depois a gente vai ver um vídeo. Você precisa assistir até o final. Olha essa matéria aqui, se não é as coisas que o Fábio vem falando. Prepara-se. Você fará parte da grande virada, meu amigo. Ah, meu amigo. Às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Mas nós iremos fazer parte dessa grande virada. E aqueles chorões, os mimizentos, eles estarão chorando e ver a gente comemorando. Esse dia vai chegar. Olha só. Vamos lá. Vamos lá, patriota. 2023 foi um ano de sobrevivência. Começou de forma triste e revoltante. O dia 8 de janeiro ficará marcado para sempre. Por meses, o povo ficou sem esperança, entristecido e o verde amalheiro sumiu. Porém, o ano se encerra de forma muito diferente. O medo, a angústia e a falta de perspectiva deram lugar à esperança de um Brasil em breve. Olha isso aí. A vitória de Javier Meley na Argentina e o povo nas ruas em recentes manifestações trouxeram o sentimento que o povo brasileiro precisava. Até já o esperado aprovação do nome de Flávio Dino ao STF tem um lado positivo que passou despercebido. O deputado federal Paulo Bilinski publicou em suas redes sociais 33 senadores não votaram em Dino. Em 2026, vamos virar esse jogo. Teremos maioria no Senado e, se Deus quiser, Bolsonaro na presidência. Aqui você vê mais um deputado falando exatamente o que nosso canal vem falando. O que o deputado está dizendo? Olha as palavras do deputado. 33 senadores não votaram para o Dino. Em 2026, vamos virar esse jogo. Olha só se não é isso. O deputado tem razão. Nunca houve um levante tão forte antes. Tudo mostra que em 2024 será o ano da virada. As eleições municipais serão um exemplo do que vai acontecer em 2026. Prepara-se. Você fará parte dessa grande retomada. É hora de pegar sua bandeira e estampar o amor para o Brasil. O amor ao Brasil. Muito forte. E é isso que nós precisamos colocar em nosso coração. Agora eu vou botar um vídeo aqui dele. E nós iremos analisar o vídeo dele juntos. Porque é um vídeo sensacional. Olha só isso aqui. E ontem, a gente viu algumas contradições. E outras coisas que, dentro do cenário, são até interessantes. Eu gostei muito nesse comentário. A gente perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. O que quer dizer? Cara, eu me sinto muito bem. Porque você vê o deputado Nicolas Ferreira, que é um dos melhores deputados que nós temos. O cara sensacional. Ele falou exatamente o que a gente vem falando no nosso canal. E agora, um dos outros deputados, que eu admiro muito, vem falando exatamente o que a gente vem falando. Está falando da batalha, está falando da guerra. A diferença de uma batalha e a diferença de uma guerra. Nós perdemos uma batalha. Mas a guerra, nós iremos ganhar. E isso vai depender de cada um de nós. Da nossa luta. De ter a capacidade de não olhar para o leite derramado. O Dino está no STF. Temos um comunista no STF. Sim. Mas isso não vai parar a gente. E você vai entender o porquê. Vamos lá. Perder uma batalha e não perder a guerra. Uma guerra é algo longo, complexo, é algo desgastante. Uma batalha é um momento, um embate, um confronto. E o pessoal fala assim, ah, mas vocês não vencem uma. Imagina que você entrou numa briga e o outro cara é muito maior do que você. Muito mais forte. E no momento que você baixar a guarda, ele vai te matar. No momento que você parar de bater. E aquele papo, né, deputado? Eles dizem que a gente não ganha uma. Mas, na verdade, nós ganhamos várias. E se nós olharmos batalha, nós ganhamos várias batalhas. Nós vencemos várias batalhas. Essa mesmo, ontem nós vencemos uma grande batalha. E guerra, nós vencemos uma grande guerra em 2018. Nós vencemos uma grande guerra agora na Argentina. Nós poderemos vencer a grande guerra em 2024 nos Estados Unidos. Então, nós vencemos algumas guerras. Mesmo em momentos dificílimos, que foi em 2018, nós vencemos uma guerra. Então, nós também vencemos. É que, muitas vezes, as pessoas se focam tanto, tanto, tanto no problema que as pessoas não veem a solução. Eles não conseguem ver as coisas boas quando os seus olhos só olham problemas. Então, só para deixar claro que nós ganhamos também. Mas, ele faz um ponto sensacional. Nós temos a oposição que é muito maior. Quer dizer, o governo que é muito maior do que a oposição. Nós estamos lutando contra o dinheiro, contra a quadrilha. Nós estamos lutando contra esse poder, que é muito difícil. Mas, estamos lutando. É isso que você tem que entender. Ele vai te matar. No momento que você tentar virar as costas para correr, ele vai te matar. Então, assim, eu não acho que eu seja um perdedor. Eu não acho que eu seja fraco. Eu não acho que eu seja fake. Eu acho que a gente está aguentando pra caralho. Concordo. 100%. Sabe? Eu acho que a gente está segurando a barra. E E eu acho que se a gente abaixar a guarda, as coisas podem ficar muito piores. Exatamente. Eu acho que se a gente parar de bater, as coisas vão ficar muito piores. Ninguém aqui pode pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo se não tiver feito o melhor. E eu... Aqui, mais um ponto que ele coloca. O que nós falamos? Ainda que eu venha falando a você várias meses, por sete meses, que o Dino seria o escolhido para o STF. O Dino iria, infelizmente, entrar no STF, nós demos o nosso melhor, mandamos e-mail, fizemos vídeos, falamos, brigamos, fizemos tudo para que o Brasil não cometesse esse grande erro. Mas, cometeram o grande erro. Colocaram o comunista, togaram o comunista. Então, o que a gente pode fazer? Virar as costas? Desistir do Brasil? Não. Nós continuamos na luta. Não tem como chorar pelo leite derramado. Isso não muda nada. Não muda nada. E esse desespero, esse medo, também não ajuda em nada. Simplesmente, seja coerente. Dance conforme a música. Siga o canal e aprenda a fazer críticas sobre ideias e não sobre pessoas. Você tem que mudar para que a gente vença essa batalha. Vamos lá. Essa guerra, né? Eu sempre faço e fiz o melhor. Exato. Nós também. Nosso canal fizemos. Não vem com essa, né? De, ah, vocês são fracos, vocês não vêm sem nenhum, vocês não fazem nada. O nosso canal só tem gente, a maioria, pessoal, a maioria, a maioria das pessoas aqui nesse canal são pessoas fortes. As fracas, elas saem. Elas não aguentam ficar aqui. Porque a gente, entendeu? Aqui não tem mimizento, aqui não tem mimimi. Às vezes, a gente até é grosso. Por quê? Porque são soldados, são pessoas fortes, são pessoas que estão aprendendo, pessoas que estão ensinando, pessoas que estão colaborando, pessoas que arrebentaram a corrente da escravidão, a corrente da mentira, a corrente do medo. Nós arrebentamos isso. Então, são pessoas fortes. Como ele falou, sempre deu o melhor. Cada um de vocês que eu bato papo, converso todo dia, eu sei que você deu o seu melhor. Por isso que você tem que botar sua cabeça na cama, dormir tranquilamente. E se você segue o nosso canal, sabe da coerência, sabe do equilíbrio, cara, não tenha medo. Você não vai ser preso. Você não vai ser perseguido. Você não está, você não é político. Quem vai ser perseguido são políticos, são pessoas que fazem vídeos de YouTube, etc e tal. Você está de boa. Vamos continuar criticar as ideias, continuar na coerência, sabendo o que falar quando falar com inteligência e não com o fígado, porque iremos virar esse jogo e você fará parte dessa virada. Eu e você. Vamos lá. As coisas poderiam ser muito piores. Concordo. Muito pior. Estando lá dentro e vendo o dia a dia, eu posso dizer para vocês, é muito pior. do que vocês podem imaginar. Então, vamos tocar para os nossos paradoxos. Porque a vida de estudo e de concurso é exatamente a mesma coisa que a vida de trabalho. Você não vai chegar no seu primeiro simulado, acertar todas as questões e falar assim, pô, tô bem. Você vai se fuder muitas vezes, inúmeras vezes, continuamente. E aí, uma hora, o acúmulo de vitórias vai ser suficiente. Uma hora, as coisas viram para o seu lado. Sabe qual que é o único cara que não consegue alcançar o sucesso? é o cara que desiste. Exatamente. Esse aí não tem chance nenhuma. Já era. Nenhuma. Já era. De sucesso. O cara pode chegar muito perto. Pode vencer várias batalhas. Mas ele nunca vai vencer a guerra. Essa é a questão. é igual o cara que tá nadando pra chegar do outro lado e ele já passou da metade e aí ele volta. Quer dizer, tava mais próximo continuar e terminar do que voltar. Mas a pessoa desiste. Nós lutamos tanto esse ano. Levamos tanta porrada. sofremos tanto pra você chegar agora e desistir? Cara, fomos cinco anos de luta. Cinco anos de guerra. Cinco anos de, cara, vitórias e derrotas pra você desistir agora com o primeiro ano. Ah, Bambi, mas você tá nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos eu tô aqui lutando com o Biden. Meu filho, você tem um ano de Lula. Eu já tenho já o meu terceiro ano de Biden. Terceiro ano de Biden. eu quero ver quando for 2025 terminando já pra começar em 2026 três anos de Lula se você ainda vai continuar firme e forte lutando. Porque uma coisa é certa, você fará parte dessa virada. Mas você que vai ficar até o último minuto. Até o final. Vamos lá. Né? Mas a galera quer brigar. Quer ver o caos. cacete. Paradoxo do crescimento? Tá bom. A galera tá assim foda-se tudo. Foda-se que se espoda. Vamos embora. agora. Ah, vou deixar o Brasil. Desisto. Calma, filho. Calma. Calma. Ninguém vai... E é exatamente o que ele falou, né? Por exemplo, muitas pessoas estão com medo, apavoradas. Ah, acabou. pessoal, eu moro nos Estados Unidos. A maioria de vocês, vocês não têm opção de sair do Brasil. E se você não tem opção, você tem que lutar. Você tem que lutar. Você tem que vencer. Mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer um, você tem um motivo para vencer. Você tem que vencer. eu falo para as pessoas, eu saí do Brasil, o Brasil era uma miséria, totalmente esquerdista. Mas você não acha que todo brasileiro que está aqui nos Estados Unidos gostaria de um dia voltar para o Brasil? Claro que sim. Queremos limpar esse Brasil para poder voltar e ter uma nação de primeiro mundo. Então, essa visão da derrota, essa visão de acabou, você não tem essa opção. Nós temos que olhar para frente e salvar o Brasil. e nós temos três anos. Ninguém vai deixar o Brasil, ninguém vai embora. A gente vai ficar bem aqui onde a gente está lutando por um Brasil melhor. Exatamente. Uma vida melhor. Exatamente. Tá bom? Fiquem tranquilos. Desistir nunca foi uma opção. Tá bom? Vamos concentrar. Vamos sentar. Eu acho engraçado isso porque o concurseiro pensa em desistir o tempo todo, né? O concurseiro faz uma prova ruim e ele fica puto e tal. não dá para desistir. Não tem opção, não tem como desistir. Não tem como. Não dá porque é um paradoxo. Eu vou contar para vocês um paradoxo que tem a ver com essa história. É o paradoxo do ônibus. Tá? Quando você chega no ponto do ônibus, você não sabe se o ônibus está chegando. ou se o ônibus acabou de sair. Quanto mais tempo você fica no ponto de ônibus, sem o ônibus aparecer, mais perto ele está de chegar. Entendeu? Então, esse é o paradoxo do que a gente faz em relação ao estudo. quanto mais tempo você estuda sem desistir. Exatamente. Então, você está esperando o ônibus, quando você fala está demorando muito, é porque ele está muito mais próximo. Mas está demorando demais, então é porque ele está mais próximo ainda. Entendeu? Então, você que está aí, mas está demorando muito essa virada, está demorando muito o resultado, está demorando muito coisas boas, é porque está cada vez mais próximo. enquanto você sente que está demorando muito, é que você está ficando mais próximo dos resultados. Mais perto você está de passar. Exatamente. Por outro lado, maior a sua vontade de desistir, porque você não passou ainda. A mesma coisa com a melhoria no Brasil. Quanto mais o tempo passa dentro de uma dedicação para a melhoria, maior a chance que a gente tem de melhoria. No entanto, maior a vontade de desistir, porque mais tempo você passou sem melhoria. Então, esse é o paradoxo da melhoria do Brasil. Mais ou menos o paradoxo que eu dei para vocês sobre o cara nadando para atravessar, chegar ao outro lado. Chega num ponto que você está nadando e você não sabe, você consegue ver o outro lado, você fala, já nadei mais da metade ou menos da metade? Volto agora? Mas se você voltar, você está nadando muito mais do que se você continuar na direção certa. Então, temos que observar isso, né? Não tem para ninguém. Nós somos muito bons, nós somos muito fortes. Lembrem-se disso. Ninguém tem coragem de atacar a gente de verdade. Ninguém. A diferença entre o bem e o mal é que o mal é muito mais barulhento. O bem é silencioso. Trabalho é silencioso, a dedicação é silenciosa. O mal é barulhento. Por isso que às vezes a gente acha que o mal é maior, que ele é mais aparente. que morava em Marechal Cândido Rondon. É isso aí, pessoal. Exatamente esse é o ponto que eu queria levar para vocês e você coloca isso na sua cabeça. Virada do jogo, prepare-se. Prepare-se, você fará parte dessa grande virada. Deus abençoe todos vocês. Hoje à tarde teremos nosso vídeo de rumo à virada do jogo. Fica ligado com a gente porque nós temos que estar juntos, temos que estar unidos entre o nosso grupo de WhatsApp, entre lá, vamos bater papo, vamos ficar fortes, vamos nos unir e vamos acreditar. Não somente acreditar, mas vamos fazer parte. Deus abençoe a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.